29 de janeiro, meditação para o dia. Acredito que o futuro está nas mãos de Deus. Ele sabe melhor do que eu o que o futuro me reserva. Não estou à mercê da sorte ou golpeado pela vida. Estou me conduzindo por um caminho bem definido, enquanto tento reconstruir minha vida. Sou o construtor, mas Deus é o arquiteto. Cabe a mim construir da melhor forma possível, sob sua orientação. Oração para o dia. Rogo para que eu possa contar com Deus, já que Ele planejou minha vida. Rogo para que eu possa viver a minha vida como acredito que Deus quer que eu viva.